Nossa opção, obviamente, envolve a questão de performance versus resultado, uma análise baseada nisso. Futebol não é só resultado e não é só performance, obviamente a gente tem que ter o livro disso. Claro que o trabalho todo é feito em prol do resultado, mas a gente tem que analisar sempre a perspectiva que a gente observa ao longo de todo o trabalho que vem sendo feito e, no nosso entendimento, a gente entendeu que faria sentido, não só pelos últimos insucessos que a equipe teve, mas também por uma sequência de um ano já um pouco desgastante que a gente vinha tendo. Então a gente entendia que a performance não estava correspondendo ao que a gente entende de ser possível e estamos fazendo essa mudança. O treinador Anderson Moreira é tricampeão da competição, alvo do clube nessa temporada, é um treinador que a gente acredita muito no potencial de tirar o melhor dos atletas, como ele já vem fazendo na própria carreira, inclusive aqui no clube. Ano passado tive o prazer de trabalhar com ele no Botafogo, ele conseguiu potencializar muito individualmente e coletivamente os atletas, tem um modelo, tem uma didática de trabalho que a gente acredita demais, que vai nos potencializar ainda mais ao alcance do nosso objetivo ao final da temporada. Seja bem-vindo, professor, muito sucesso. Muito obrigado. Pode centralizar, Anderson, por favor? Vamos então dar início à entrevista coletiva de apresentação do técnico Anderson Moreira. A primeira pergunta é de Douglas Santana. Anderson, com relação ao seu último trabalho no Bahia em 2018 e 2019, o que a Nação Tricolor pode esperar de diferente nessa sua nova passagem pelo esquadrão? Boa noite a todos, principalmente aos nossos torcedores, a Nação Tricolor. Eu acho que na primeira passagem nós tivemos momentos que foram muito bons, momentos que não foram tão bons assim. Eu me lembro muito bem que no Campeonato Brasileiro a gente estava na 18ª posição, na 17ª, era um desafio que a gente tinha pela frente de resgatar o clube, principalmente na Série A. Eu acho que no final a gente conseguiu, cumpriu bem esse objetivo que era o principal e tivemos coisas que foram positivas, coisas que talvez poderiam ter sido melhores. O início de 2019 foi o início de muitos jogos, pouco tempo de preparação, coisa que é normal no futebol brasileiro, não é nada excepcional, é uma coisa que a gente tem que conviver com isso. E acho que, como todo trabalho, teve pontos positivos, pontos que foram negativos e a expectativa é que a gente possa, é claro, fazer um trabalho melhor, que a gente possa entregar, além dos resultados, uma performance boa, que o torcedor se sinta representado, principalmente dentro de campo, e é sempre o nosso objetivo. Pergunta de Nilson Luiz, hein, Ederson? Qual o seu desafio agora no Bahia com essa responsabilidade de retornar à Série A? É um desafio enorme, de um clube gigante, que, de alguma forma, teve esse descenso, e é claro que é uma grande oportunidade, às vezes, de poder mudar o rumo, de buscar um outro caminho, e eu estou aqui, juntamente com a minha comissão técnica, em prol de poder buscar esse caminho, fazer com que o clube possa ter um crescimento, e, acima de tudo, que possa fazer uma grande competição, que possa retornar à Série A, que é um clube que se consolidou nessa divisão nos últimos anos, foi expoente também, assim, no Campeonato Brasileiro, no cenário nacional, e a gente quer, de alguma forma, fazer com que o Bahia possa retornar, retornar, e retornar bem, retornar com convencimento, com representatividade, acho que isso é o mais importante. Pergunta de João Leiro, Anderson, Marco Antônio foi um dos destaques na campanha de acesso do Botafogo em 2021, aquele tem sido bastante contestado, em que posição você acredita que ele rende melhor, e como pretende recuperá-lo? Realmente, Marco Antônio foi um jogador muito importante no Botafogo, ano passado, ele cresceu muito, amadureceu muito, principalmente, nas questões de inteligência de jogo, de capacidade de poder entender o que fazer em cada situação, e ele teve uma participação muito efetiva, jogando tanto pelo lado direito, lado esquerdo, assim como centralizado também. Então, um jogador que pode fazer, e quando eu falo centralizado, ali na meia, o jogador que pode fazer essas três funções com ótima qualidade. Jefferson Domingos, Anderson, taticamente, qual é a mudança que você pretende priorizar neste início de ciclo? É dar mais criatividade ao setor ofensivo? Eu acho que a gente tem como melhorar tudo, em uma equipe. Não que eu tenha o maior respeito pelo Guto, não é a primeira vez que eu substituo o Guto, assim como o Guto já me substituiu em outras ocasiões. A gente sabe, assim, que... Eu, particularmente, sei muito bem que onde o Guto passa tem um trabalho já desenvolvido, tem muita coisa que a gente pensa parecido, tem muitas coisas que são também diferentes. Então, é a gente tentar fazer com que a equipe possa crescer de uma maneira geral, assim, tanto no aspecto ofensivo como defensivo também. É importante a gente dar poucas oportunidades para os nossos adversários. E jogando em casa, muitas vezes, com adversários que jogam por uma bola, jogam com as linhas mais baixas, a gente saber criar situações para romper essas linhas, que a gente possa buscar o resultado sem dar tantas oportunidades, assim, para o nosso adversário. Pergunta de Juan Mello. Com apenas um dia de treino antes do jogo contra o Brusque, você pretende mudar a escalação ou manter a base formada por Guto? Acho que, naturalmente, alguma coisa já vai ser diferente. E muita coisa vai ser mantida, até porque o tempo é muito curto. Eu estou no processo ainda de conhecer bem os atletas. A gente só conhece bem quando trabalha com eles no dia a dia. Então, eu acho que vai ser uma coisa gradativa. É claro que a gente não tem essa expectativa que amanhã já possa sair tudo da maneira que eu penso. Mas eu também tenho essa esperança de que a gente já comece um processo de algumas situações. E principalmente que a gente possa buscar ser uma equipe que vai em busca desse triunfo, que possa jogar com qualidade, com inteligência, com um bom nível de competitividade. Acho que isso é fundamental para que a gente ganhe cada vez mais confiança. Gabriel Rodrigues. Anderson, no Bahia, você vai voltar a trabalhar com o Eduardo Freeland. Qual foi o peso da presença de Freeland no Bahia para o seu retorno ao clube? Eu tive o prazer de conhecer o Freeland no ano passado. E eu acho que a gente tem uma coincidência grande de ideias. A gente pensa muita coisa parecida sobre futebol. Isso foi muito importante. Isso é muito importante porque acaba encurtando muito o caminho, essas discussões. E acho que isso favorece muito para que a gente possa buscar o nosso principal objetivo, sem dúvida nenhuma, que são os triunfos. e, consequentemente, esse retorno à Série A. Rafael Thiago. Anderson, o Bahia, mesmo estando em ótima colocação na Série B, não tem feito bons jogos e tem uma grande dificuldade em fazer gols. O que fazer para recuperar a confiança dos atletas, principalmente dos atacantes? Eu acho que é uma situação de últimos jogos, provavelmente. A gente precisa buscar alternativa. É claro que as dificuldades vão se apresentar cada vez mais para aquelas equipes que estão à frente. Todo mundo começa a estudar muito o jogo que cada um pode fazer. e é importante que a gente possa se preparar ainda mais para essas dificuldades. Pergunta de Manuel Petitinga. O que você conhece e viu do time atual do Bahia? Já vi alguns jogos. Conheço já alguns atletas. Já enfrentei vários deles. Vejo, assim, que é um elenco com grande potencial. E o nosso objetivo principal é tirar o máximo deles para que eles possam responder cada vez mais e da melhor forma possível. Reginaldo Lima. Anderson, o torcedor vinha reclamando muito da forma de jogar do Bahia. O que você pretende fazer para ser uma equipe propositiva e vencedora? A questão de ser uma equipe protagonista, muito daquilo que eu acredito. Como eu falei, a gente vai enfrentar adversários que vão baixar mais as linhas, vão criar mais dificuldades. A gente precisa ter argumento para isso. Criando boas situações, e ao mesmo tempo estão estando bem atentos para poder não proporcionar contra-ataques esses adversários, muitas vezes vem com essa proposta muito clara. Pergunta de Jailson Baraoni e Fábio Ribeiro. Eles fizeram uma pergunta parecida aqui. Anderson, na competição em pontos corridos e com a peculiaridade de ser um ano de Copa do Mundo, como adequar a necessidade de resultados e ajustar a falta de tempo para treinar e trabalhar a equipe, mantendo alto nível de atuação e rendimento? E também que esse não seja um fator que prejudique o rendimento nos jogos, principalmente em casa? Eu acho que é uma característica do futebol brasileiro. É sempre um calendário muito apertado. Não é novidade para ninguém. Isso não é uma coisa que está acontecendo somente esse ano, em função da Copa do Mundo. É uma coisa que a gente já convive. É importante que a gente possa saber lidar bem com os dados, saber lidar bem com recursos que a gente tem, de vídeos, muitas vezes. Nem sempre tudo aquilo que a gente gostaria de treinar, a gente tem tempo para isso. Mas a gente tem como utilizar outros recursos para que o atleta possa executar da melhor forma possível dentro de campo. Então, acho que é fundamental esse entendimento para que a gente possa, como falei anteriormente, criar uma equipe competitiva, uma equipe que possa, acima de tudo, representar bem o torcedor dentro de campo. A última pergunta de Marinho Júnior, ainda se seja bem-vindo de volta, como é voltar ao Bahia e o que falar ou pedir para aquele torcedor que ainda tenha um pé atrás com o seu trabalho? Acho que é normal isso em qualquer situação. Não foi diferente assim no Botafogo. Não foi diferente da minha outra passagem aqui. Eu acho que a gente só pode conquistar o nosso torcedor à medida que a gente tem bons resultados e também que a gente tem boas atuações. À medida que a gente consegue representar bem o nosso torcedor dentro de campo, eu acho que essa energia passa também para a arquibancada e o torcedor do Bahia faz uma festa, tem uma energia maravilhosa e acho que isso contagia muito quem está ali dentro de campo, está próximo. Então, o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é que a gente possa trazer cada vez mais o nosso torcedor para o campo e que ele possa participar efetivamente do jogo, incentivando, nos apoiando, mas para isso a gente precisa também fazer por merecer e é o que a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. A gente agradece a participação de todo mundo que está ao vivo aqui com a gente no youtube.com.br na TV Bahia, também através do sócio digital, ainda só pode ficar à vontade para se despedir e mandar o último recado ao torcedor. Não, falar que eu estou extremamente feliz desse retorno, é claro que eu gostaria de voltar e de retornar com o clube na Série A, mas é um desafio agora que a gente tem pela frente. Como eu falei anteriormente, talvez é uma oportunidade para buscar um outro caminho e espero que a gente possa contribuir de alguma forma para que a gente tenha muito êxito aí no final da temporada. Às vezes a temporada começa muito ruim, mas eu falo até muito com os atletas, não importa muito como começa, importa como termina. E a gente tem a possibilidade de terminar muito bem e é isso que a gente deseja e é para isso que a gente vai trabalhar muito esse ano.